E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de patife, já vem fazendo strip, arranco todas as suas grifes, certeiro Igual o hip, compro, tem negativo Com o vídeo Galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais uma partidinha de Rocket League, pessoal Pra quem não viu de manhã, eu já ganhei uma 3x3, agora bora jogar a segunda partidinha do dia E só pra avisar pra vocês, o rank mudou, tá? Porque quem assistiu aquele vídeo viu que o rank tinha travado e dessa vez ele mudou Eu preferi não ruxar na bola porque eu vi meu brother ruxando, mas me fudi porque na verdade essa bola Ai, caralho, só consegui cruzar? Puta, mais ou menos Ah, que merda, tá centralizada pro nosso gol Bela, 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 ai, cacete Aconteceu, velho, me jogaram na bola, botaram a bola, a bola foi pra trás? Que loucura, jovens Vamos lá, eu troquei de carro, eu tô com o Gizmo aí, caralho Eu tô sentindo uma diferença nele de peso, ele tá me parecendo bem pesado, né, velho Opa, consegui colocar em direção ao... Ai, cacete Eu já desci no turbo porque eu queria já emendar aquele chutinho O rank atualizou, eu tô com 619 de skill agora Ai, 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 ai Nossa senhora, eu já vim cobrindo só a área da bola aqui com a ré Que tá perigoso, né, então vamos lá Ah, e é isso que eu só precisava falar pra vocês Ah, eu errei Eu vi que eu errei antes Nossa, mano, caralho, esse carro é muito pesado, velho Que coisa estranha Caralho, eu tô extremamente desacostumado com o fato do carro ser pesado, mano Ainda bem que eu explodi o brother ali, hein A chance dele fazer o gol era alta Caraca, eu nunca tinha prestado a atenção que dá essa diferença de um carro pra outro, mano Aliás, eu achei que não dava essa diferença Eu tô sentindo esse Gizmo pesado Eu tava jogando só com... Ai, obrigado Ele é muito pesado, muito lento Caraca, que estranho, par Será que veio na atualização agora? Os carros tem status? Nunca teve isso, mano Sempre foi a mesma coisa Caraca, não, não é psicológico Sério, não é psicológico isso aqui Eu tô sentindo diferença de verdade Ai, cacete Acho que por ele tem uma área maior Ficou justo agora, né Porque o carro que é maior tem que ser mais pesado Isso é real Ai Olha Caralho Eu tô sentindo muita diferença Não tão ligado, mano Não, cacete Pera, eu preciso me posicionar melhor Aqui, eu já peguei duas bolas sem ângulo E quase fiz o rosto Se eu tiver Um ângulo bacana aqui Talvez eu consiga jogar Leque Eu não sabia Sério, galera Eu tinha certeza que não tinha diferença Nossa estética nos carros É a primeira vez que eu tô sentindo Esse carro aqui Ele é mais... Ai, caralho Vamos jogar aqui pela parede, mano Ah, não Caralho Joguei muito mal Ah, fuck Calma Pega aqui o negócio A partida tá dificílima Já passou metade da partida Já e não sei Ai Cacete Jimmy Jimmy Boa Seguraram A bola vai quicar Na parede Estamos tentando aqui Loucamente Fazer esse gol A bola foi cruzada Essa é a minha chance Pra Toffins Não é, não Errei Ah, que carro esquisito Não é possível Não é possível Eu não sei se é psicológico Ou se não é Por favor, alguém Me responda Se realmente tem essa diferença Que eu estou sim Saiu Calma Ah Não deu pra tirar dali Ai, meu Deus Nossa, o brother jogou pra mim Eu rebati a bola na direção errada Mas deu certo Porque a gente acabou jogando a bola Como os dois espanaram a bola, né Ela acabou... É agora Não é, não Ah, boa, time Jogou com tudo o Joker ali Ai, caralho Caraca, o maluco chegou voando De um ângulo bizarro E jogou a bola em direção ao gol Mano, tá sério Tá muito estranho esse carro Vocês não estão ligados, mano Ah, fuck Essa bola vai ficar muito perigosamente Ai, que cacete não O brother jogou pro outro lado Talvez a gente consiga sair no... Agora, essa é a minha Ai, tira a bola daí Pelo amor de Deus Gente, tá muito difícil esse jogo Ai, caralho Tirei de novo Beleza Jogando pro campo deles É o mais importante Manter essa bola desse lado Da laranja do campo aqui, né Ah Ganhei a batida Pô O cara ali atrapalha Ó o cara voando que nem louco, mano Que porra é isso? O cara parece um foguete, cuzão Não pare de voar um segundo, véi Uh, time Meu Deus Que estranho Tá muito estranho Gente, por favor Coloquem nos comentários Se vocês sabem de alguma diferença Que o carro tenha Na velocidade Alguma coisa do tipo Porque eu jurava Que era só estética essa parada Ai, caralho Eu ganhei a batida ali do voador louco Falta um minuto já Mas não sai o gol ainda Tá num momento perigosíssimo do jogo Qualquer um que fizer o gol aqui Pelo jeito Leva a partida pra casa Eu consegui ganhar na dividida A bola vai sobrar ali ou não? Não Hum, bosta Não sobrou uma por pouco Ai, caralho Eu errei feio ali Calma, posiciona Oh, beleza Meu time rebateu certíssimo a bola Deixa eu pegar esse turbo 40 segundos Mano, é um toque pra vitória Vocês estão ligados, né Quem fizer aquele gol cagado Aquela bola espanada e tal Se eu tivesse mais posicionado no meio Eu podia ter feito Mano, eu não confiei que o meu brother Ia cruzar, não Ih, os caras voando que nem louco ali, ó Ai, caralho O brother tirou ali Cacete Não Meu Deus Ai, cacete Calma, não deu Não deu, não deu, não deu Os caras xingando, mano Foi por muito pouco que essa bola não entrou Sério Dei a rebatida Será que alguém vai chegar batendo? Não, a bola vai sobrar lá na frente Nossa senhora A bola veio pra ataque de novo Gente, tá muito frenética Essa partida, jovens Caraca, velho É bem pra deixar a gente agoniado Com a minha posição no ranking Tinha melhorado um pouquinho Ai, 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 ai Nossa, a bola quicou Parede Tá meio que na direção do gol Já era Acabou, acabou, acabou Overtime Quem fizer, acabou Minha nossa senhora Agora precisa ter um goleiro O brother já falou que ele vai ficar no gol Ah, caralho Eu tô estranhando muito esse carro, gente Eu não sei o que aconteceu Nunca tinha acontecido isso Eu tô muito estranho Mas não que ele seja ruim Até o fato de ele ser devagar Puta, que golaço, jovens Caralho Caralho Olha O nosso goleiro, velho Caralho Caralho Que golaço, leg Cê é louco Cachoeira Bom, essa partida não aconteceu nada Senão foi uma partida muito equilibrada A gente vai jogar uma segunda partidinha ainda Porque vocês pedem duas partidas por vídeo Então, vamos lá pra próxima Não saiam daí Estamos, pessoal Segunda partida do dia Olha meu carro agora, velho Eu trabalhei Eu gosto muito desse modelo de carro aqui Eu acho ele bem da hora Eu jogo sempre bem Eu acho ele equilibradinho Eu não sei Eu gosto do style e tal Eu tenho que trabalhar com cores Com detalhes em vermelho Então, todos os detalhes do carro Vocês vão perceber que estão em vermelho E a gente abriu o placar Eita, coção Ai, caralho Eu rebati pra cima, velho Não era pra fazer isso Ô, garoto Boa Boa, boa, boa Não foi boa Mas foi boa Estamos indo bem, pessoal Já saímos aqui Olha só a chance aqui Já está aberta pro gol pra mim Já abriu o placar, jovens Já abriu o placar, jovens Estou invicto Essa aqui vai ser Se a gente ganhar É minha terceira invicto Vamos tentar batalhar por isso Eu tentei manter o estilo Trabalhado em vermelho Então vocês podem ver Que ele está com o neon vermelho A roda em vermelho E a pintura com os detalhes em vermelho Só o sombreiro Que é muito colorido Que é Multiscolar Ele é Multiscolar Porque Multiscolar é da L'Oreal Eita, coção Eita, coção Essa bola aqui Puta que pariu Se eu estou um pouco mais recuado ali Eu tenho um ângulo bacana pra fazer o gol Ih, caralho Deu ruim Peraí, deu bem ruim aqui Vamos tentar chegar tirando com tudo Tira com força, cara Ai Não deu Mas a bola vai sobrar aqui no meio O que é um perigo Tá ruim Caraca O maluco errou Me atupeu muito pra baixo ali Tá, beleza Tiramos pra parede Deixa eu me posicionar aqui Turbo não deu O brother já pegou A bola tá sendo cruzada A gente vai tentar se posicionar Meio que pelo meio aqui Ai, errei feio, velho Putz Eu tava esperando essa bola Um pouquinho mais pra esquerda Mas tudo bem Tamo indo bem A gente abriu o placar A partida tá equilibrada Agora deu muito ruim No Ah Consegui tirar, beleza Vamos tentar montar aqui O contra-ataque Oh Ok Ok Oh Ah 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 Ó os caras Oh my god Oh my god Nice shot Ah Ah Gente, desculpa Me desculpe Por ser uma leida No Rockets League, jovens Que golaço, velho Ainda dá pra os caras virarem Tem que ir pra cima Não dá pra não Vamos freneticamente aqui Oh 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 Perdeu essa aqui, hein Ficou perigoso Ficou perigoso Se os caras fizeram um gol agora Vão desmoralizar o meu time Completamente Peguei dois turbinhos A bola tá rebatida Perigosa ali Jogaram pro outro lado Agora é hora só de sair E de montar o contra-ataque Ai Consegui acertar essa bola Consegui, velho Tirei dos dois marcadores Dos dois Deu bem ruim Não Conseguiram tirar Nossa, sobrou de novo A bola vai rebater A gente vai ter que ganhar Essa bola aqui agora, velho Filha da puta O cara ganhou de mim Nessa aí, velho Ai Caralho A bola vai sobrar Que puta Muito perigosa Caraca Rolou a rebatida Rolou de novo Beníssima defesa, jovem O brother ali só parou a bola Deu aquela quicadinha Perigosíssima O brother chegou voando O amigo dele tirou, velho Caralho A gente tá passando um aperto aqui Lex, vocês não estão ligados Eles vão reb... Ai, eu errei Caralho, de novo Calma que tá difícil aqui Eu tô empolgado ainda Com o meu gol Ai, se essa bola quicasse Eu ia estar num ângulo tão bacana Ali pra pegar nela Ah Não Demorei muito, velho Eu tô enrolando muito Eu tinha aprendido a lição de... Ai, cacete Tá bem difícil mesmo, jovens Eu tô errando uns bagulho besta Conseguimos jogar pro campo deles Agora é a hora Peraí, deixa ela quicar Deixa ela quicar e voltar É agora Vamos só empurrar aqui, ó Empurra pra Toffs Empurra pra Toffs Ai, alguém pega o rebote Vai, King John Vai, King John O brother jogou ali meio que pra lateral Pegou mal Vamos ver o que vai acontecer com essa bola Ah Consegui a... Nossa, que cabeçada, hein Foda que já caiu direitinho na cabeça do outro brother ali Beleza Peguei dois turbinos Ainda estamos com 73 É possível fazer um gol com essa coisa Ai, cacete Nossa Agora ficou dificílimo Agora não tinha o que fazer, mano 2x1 A partida tá equilibradíssima Tá um problema, velho Deixa eu ver como é que foi esse gol O brother jogou Bateu na parede O outro veio do ângulo certinho, né, velho A parada Eu acho que a melhor estratégia pra esse jogo É sempre pro pessoal jogar em três camadas Um atacante Um meio de campo Um defensor E manter uma distância padrão Porque o rebote Você só pega assim, né, velho Ah Consegui ainda ganhar Beleza Mesmo com delay Deixa eu encher o cu aqui Ih, caralho Cadê o turbinos? Ih, caralho Deu problema na minha conexão, velho Ah, não 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 Eu não sei o que tá acontecendo, time Ai, que desespero, velho Eu tava perdido no meio de campo sem turbo E essa bola vai vir pro gol Se eu não fizer Nada Ai, cacete Deu pra rebater ela pra cima, pelo menos Beleza Pegando Ah, não Foi pro gol Ai, minha nossa De conexão, filha da puta Nossa, como é ruim morar no Brasil, né, jovens Conexão de internet aqui é sacanagem Mano, só a gente tem lag nesse jogo aqui Ai, meu Deus do céu Ai, vai pro gol Pugou a bolinha Pugou a bolinha Não, não foi, caralho Quase peguei o rebote ali Vamos tentar manter essa bola aqui no ataque Pra não ficar perigoso Pera Sai daqui, sai, sai, filha da puta Sai, filha da puta Boa time Alguém me jogou na bola Mano, tá muito difícil Sério, eu não quero perder esse jogo Eu fiz dois gols muito bonitos pra perder O meu rank tá muito bom pra eu perder Eu não quero Ai, cacete Bom, perder ninguém quer, né, jovens A parada é essa O Ying Yong ali tá no gol Mano, muito bem ali Jesus Christ Tá vindo pra cima Bela rebatida, jovem Isso aí, não vamos deixar não, velho Agora era hora de pegar um rebotinho aqui Mas a bola não sobrou onde eu queria, velho Não sobrou onde eu queria Ai, que merda de batida bosta Puta merda Que perigo que tá esse lance Calmou Ó, os caras posicionaram a bola ali Ó, o time azul vai vir pra porrada agora, ó Tiramos Boa time, tiramos Vai Ô, Ying Yong, desculpa Desculpa, desculpa Atrapalhei meu time Ai, minha nossa senhora Vamos sair montando um contra-ataque aqui na velocidade Uh, devia ter mirado naquele brother ali Caralho, o maluco conseguiu bater direto dali, velho Minha nossa senhora A bola tá sobrando ali no meio Tá perigosa ainda Sai, caceta Tiraram Eu não vou Ah, fui Deu ruim Puta, não deu Nossa Não deu ruim por muito pouco, velho 20 segundos é agora Ai, puta Eu pensei que essa hora aqui eu ia brilhar, time Joguei pro meu gol Caralho Eu tenho o que na cabeça, velho 10 segundos Minha nossa senhora Tira a bola daí, rapaz É nóis Montamos contra Uh Que partida Que partida, senhores Ah, acabou Acabou Mais uma vitória Hoje foi dia das vitórias Ah, ganhei o rock trade de dinheiro finalmente, velho Caralho Deve ser um que eu queria pra caralho Bom É aqui que vamos terminando mais um vídeo, pessoal Vamos só mostrar meu rank pra vocês, então Puta, eu odeio quando ele salva replay E eu não quero que ele salve replay Ele salva, tipo, automático Automático, né? Porque eu tento clicar lá pra ir logo e ele salva o replay Ahm Deixa eu... Pera aí Primeiro vamos abrir a garagem E eu quero ver só Eu ganhei o trail de dinheiro Ai, que legal Já fez Trail de dinheiro Ok Eu tava em 619 Antes de começar Agora eu estou em 649 Rumo aos 700 de skill rating Em doubles Eu tô em 580 Que eu faz tempo que eu não jogo Mas doubles é legal Porque doubles é pra ficar ranqueada, né? Então é... Dá pra jogar com alguém Então é melhor evitar jogar sozinho É só o standard Pelo menos A gente tá indo muito bem Pessoal, vamos terminando por aqui Mas esse vídeo Muito obrigado por terem assistido Um abraço do Pati Até a próxima E valeu! E valeu!